Gente, olha a chuteira da Umbro que entrou em promoção, o link dela tá na descrição, a gente tá vendo produtos que tão abaixo de R$100 aqui na live que a gente tá fazendo hoje, e essa chuteira de futsal, né, ela da Umbro, é o modelo Canon Junior Infantil Pro, um modelo original saindo por R$75,83, tá muito barato, pessoal. Uma chuteira dessa, ó, comprando duas unidades ou mais, você ganha frete grátis ainda, e ela tá com envio no full do Mercado Livre, que é envio imediato. Eu vou deixar o link na descrição pra você poder conferir, eu gosto muito da chuteira que tem esse solado terracota, né, elas duram muito tempo, e eu sempre usei chuteira da Umbro, tá, pessoal, pra jogar futsal, nossa, as chuteiras duram muito, a Umbro, ela é uma das melhores marcas em relação a custo-benefício quando a gente fala de chuteira de entrada, chuteira barata que dura mesmo, assim, dura bastante, então, super indico, ela tem a palmilha anatômica, conforto e proteção, tá vendo, tecnologia de tração e aderência do solado, ela também tem um ponto de giro aqui na sola, tá vendo essa bolinha? É pra você movimentar o pé de lado, quem joga muito futsal sabe o quanto é importante você ter esse ponto de giro aqui no pé, ó, pra você fazer um R$360, é bem legal, tá? E o preço, R$75,83, tá muito barato, você consegue pegar em até 12 vezes de R$7,37, tipo, pegar duas vai dar R$15, sabe, por mês, então, se você tiver criançada e precisar comprar uma chuteira nova, aproveita pra poder garantir, tá bom? O preço tá bem legal, o envio é feito pra todo o Brasil, tá bom, galera? Pode pegar, porque as chuteiras da Umbro, a Umbro é uma marca muito boa na chuteira de entrada, não tem competitividade, ela é uma das mais baratas e que oferece qualidade de ponta mesmo no Brasil, tá? E não tem nem comparação com você usar, né, uma chuteira, a Umbro original e pegar um calçado que é paralelo, pessoal, não faça isso, calçado tem que ser coisa original mesmo pra não ter problema nos pés, tá bom? Então o link tá aí embaixo, já acessa pra poder conferir, tá? Deixa o like, compartilha no grupo da família, qualquer dúvida coloca nos comentários.